O tempo é uma grandeza física presente não apenas no cotidiano como também em todas as áreas e cadeiras científicas. Uma definição do mesmo em âmbito científico é portanto não apenas essencial como também, em verdade, um requisito fundamental. Contudo isto não significa que a ciência detenha a definição absoluta de tempo. Ver-se a que tempo, em ciência, é algo bem relativo, não só em um contexto cronológico, afinal, as teorias científicas evoluem, como em um cenário interno ao próprio paradigma científico válido atualmente. Em física, tempo é a grandeza física diretamente associada ao correto sequenciamento, mediante ordem de ocorrência, dos eventos naturais, estabelecidos segundo coincidências simultaneamente espaciais e temporais entre tais eventos e as indicações de um ou mais relógios adequadamente posicionados, sincronizados e atrelados de forma adequada à origem e os eixos coordenados do referencial para o qual define-se o tempo. Definido desta forma, o tempo parece algo simples, mas várias considerações e implicações certamente não triviais decorrem desta, mostrando mais uma vez que este companheiro inseparável de nosso dia a dia é mais misterioso e sutil do que se possa imaginar. Medir o tempo envolve geralmente bem mais do que apenas ajustar por um relógio a um evento e anotar sua indicação. As formas de se atrelar os relógios a eixos espaciais, ou não, e de sincronizá-los, variam bastante segundo a condição, sendo bem distintas no âmbito da mecânica clássica e da mecânica relativística. Conforme definido, a grandeza não-tempo encontra-se intrinsecamente relacionada à grandeza e energia, aos conceitos de coincidência, espacial e, ou temporal, de simultaneidade, e de referencial. As relações entre energia e tempo são tão estreitas que estas duas grandezas são ditas, grandezas conjugadas, tanto ao considerar-se teorias físicas já há tempos consolidadas, como a termodinâmica, como ao considerar-se teorias da física moderna, como a relatividade ou a física quântica. Na mecânica clássica tem-se por definição que a coincidência temporal na observação de eventos em um dado referencial implica a simultaneidade destes dois eventos neste e em quaisquer outros referenciais, sendo tempo neste contexto definido como uma grandeza absoluta e explicitamente independente do referencial. Na mecânica clássica um observador situado na origem do sistema de coordenadas atrelados ao referencial observa todos os eventos que se dão em um mesmo tempo no mesmo instante, independente das posições espaciais nas quais eles se dão. A informação propaga de forma instantânea pelo espaço. O avanço dos recursos experimentais e a evolução das teorias para a dinâmica de matéria e energia observados no século XX, contudo, colocaram em xeque o pressuposto que for assumido no contexto clássico. A teoria da relatividade restrita, conforme publicada por Albert Einstein em 1905, trouxe à tona explícita a dependência da coincidência nas percepções de eventos com o referencial a partir do qual se observam os mesmos. Eventos que são coincidentes quando observados a partir da origem de um referencial não serão em referenciais que movam-se com velocidades apreciáveis em relação ao primeiro, e mesmo para observadores em referenciais estáticos em relação ao primeiro. Contudo dele distintos não há obrigatoriedade de concordância quanto à coincidência ou não das percepções dos eventos. Nesta condição, em vista de sua definição, o tempo perde o status de grandeza absoluta e universal e passa a ser uma grandeza estritamente local. Uma grandeza necessariamente atrelada à origem e aos eixos espaciais coordenados de um referencial em específico. A dependência do tempo com energia decorre do processo usado para mensurá-lo. Medir o tempo implica estabelecer um mecanismo físico que produza um dado evento que se repita de forma uniforme e simétrica. E nesses mecanismos repetições uniformes e regulares significam, em acordo com o teorema de Noether quando aplicado à definição de energia, uma energia muito bem definida para o mecanismo de referência. Incertezas na energia deste implicam incertezas na medida do tempo ao usar-se tal mecanismo, tal relógio, para mensurá-lo. A relação entre energia e tempo é também evidente ao considerar-se a entropia, grandeza física definida no âmbito da termodinâmica quando se consideram os processos onde ocorrem trocas ou concernentes à distribuição de energia, a qual associa-se à capacidade de discernimento do que veio primeiro e do que veio posteriormente em tais sistemas físicos, quando considerados de forma isolada. A entropia funciona, nestes termos, como a flecha do tempo. Configurações que impliquem maiores valores de entropia para o sistema composto necessariamente sucedem no tempo configurações às quais se associam valores menores de entropia. Associado à seta do tempo encontra-se também um princípio há muito presente nas teorias científicas, o conceito de causalidade. Embora o advento da mecânica quântica tenha trazido à tona, vários debates a respeito da causalidade em sistemas físicos sob seu domínio, mesmo dentro desta teoria é evidente que eventos que guardam relação de causalidade sucedem-se no tempo, com a causa sempre precedendo o efeito. Mesmo ao considerar-se a redução instantânea da função de onda em partículas emaranhadas quando espacialmente separadas, o paradoxo é PR o comportamento correlacionado observados nas partículas ao reduzir-se a função de onda, ao realizar-se uma medida sobre uma delas, mesmo não encerrando em si uma relação de causa e efeito, e por isto ocorrendo instantaneamente e simultaneamente, de forma não local. Só é possível porque, em algum momento anterior, houve um processo que deu origem ao emaranhamento das partículas, e nestes termos a causa precede o efeito observado, conforme esperado. Em outras palavras, embora a mecânica quântica suscite o debate sobre causalidade, ela não a contradiz, e a relação de causa e efeito é um conceito amplamente difundido em todas as teorias científicas e indissociável do conceito de tempo. Mesmo a relatividade, que trouxe consigo a dependência explícita do tempo com o referencial e os debates quanto à possibilidade de viagem no tempo, preserva a causalidade, se em um referencial o evento 1 é a causa do evento 2, precedendo no tempo. Portanto, em qualquer outro referencial esta relação de causalidade será preservada, mesmo que a medida do intervalo de tempo entre os eventos possa ser expressa mediante valores bem diferentes nos diferentes referenciais escolhidos. A noção em senso comum de tempo é inerente ao ser humano, visto que todos somos, em princípio, capazes de reconhecer e ordenar a ocorrência dos eventos percebidos pelos nossos sentidos. Contudo a ciência evidenciou várias vezes que nossos sentidos e percepções são mestres em nos enganar. A percepção de tempo inferida a partir de nossos sentidos é estabelecida via processos psicossomáticos, nos quais variadas variáveis, muitas com origem puramente psicológica, tomam parte, e assim como certamente todas as pessoas presenciaram em algum momento uma ilusão de ótica, da mesma forma de que em algum momento houve a sensação de que, em certos dias, determinados eventos transcorreram de forma muito rápida, e de que em outros os mesmos eventos transcorreram de forma bem lenta, mesmo que o relógio, aparelho especificamente construído para medida de tempo, digo o contrário, embora os pesquisadores não tenham encontrado evidências de um único órgão do tempo no cérebro, e de que ainda há muito por se descobrir em relação aos processos cerebrais responsáveis pela nossa percepção de passagem do tempo, é certo que o conceito baseado em senso comum é muito pouco preciso para mostrar se confiável ou mesmo útil na maioria das situações, mesmo nas práticas onde estamos acostumados a utilizá-lo. A exemplo, todos certamente já afirmaram, de forma mais natural, O tempo corre, este ano passou depressa, ou mesmo, esta aula não acaba. Uma definição científica a mais precisa faz-se certamente necessária, e com ela ver-se-á, entre outros, que o tempo, em sua acepção científica, não flui. O tempo simplesmente é. O que é o tempo? Esta pergunta tem intrigado estudiosos, matemáticos, físicos, filósofos e curiosos ao longo da história da humanidade. Contudo, dificilmente chegar-se a um consenso da definição absoluta e definitiva de tempo porque ele é, para o ser humano, em senso comum, apenas um evento psicológico, apenas uma sensação derivada da transição de um movimento. O tempo, apesar de estar vinculado a eventos externos ao indivíduo, sempre será definido de forma natural, Tanto que estudiosos conceituados ousaram sentenciar. É o jeito que a natureza deu para não deixar que tudo acontecesse de uma vez só. Jorley Ler, uma ilusão. A distinção entre passado, presente e futuro não passa de uma firme e persistente ilusão. Albert Einstein, crianças de colo não têm a noção de tempo, e adultos com certas doenças neurológicas e ou psiquiátricas podem perdê-la. A noção humana de tempo encontra-se ligada de forma íntima às percepções fornecidas pelos sentidos, com destaque certamente para o sentido da visão, o que faz com que a noção humana de tempo encontre-se diretamente influenciada pela luz e suas propriedades. Nessa linha de raciocínio, considerado que a luz, ao propagar-se livremente, não se esgota, dado que conseguimos enxergar estrelas cuja luz viajou por mais de 10 mil anos-luz de distância, Se algum corpo metafísico realizasse uma viagem a mais de 300 mil quilômetros, S, a rigor, 299.792.458 metros por segundo, velocidade da luz, este estaria contemplando uma viagem no tempo, enxergaria seu passado e não mais teria percepção de tempo normal. Esse argumento também é válido com dispositivos e filmagem, fotos e câmeras. Eles nada mais fazem do que impressionar matéria física de maneira a reter a luz dos acontecimentos, e também podem ser consideradas viagens no tempo. Estes fatos são extraordinariamente narrados por Camille Flammarion em Narrações do Infinito. Com base na percepção humana, a concepção comum de tempo é indicada por intervalos ou períodos de duração. Pode-se dizer que um acontecimento ocorre depois de outro acontecimento. Além disso, pode-se medir o quanto um acontecimento ocorre depois de outro. Esta resposta é relativa ao quanto é a quantidade de tempo entre estes dois acontecimentos. A separação temporal dos dois acontecimentos distintos dá-se o nome de intervalo de tempo. A separação temporal entre o início e o fim de um mesmo evento dá-se o nome de duração. Uma das formas de se definir depois paseia-se na assunção de causalidade. O trabalho realizado pela humanidade para aumentar o conhecimento da natureza e das medições do tempo, através de trabalho destinado ao aperfeiçoamento de calendários e relógios, foi um importante motor das descobertas científicas. Em outras palavras, o tempo é um componente do sistema de medições usado para sequenciar eventos, para comparar as durações dos eventos, os seus intervalos, e para quantificar o movimento de objetos. O tempo tem sido um dos maiores temas da religião, filosofia e ciência, mas defini-lo de uma forma não controversa para todos, em uma forma que possa ser aplicada a todos os campos simultaneamente, tem aludido aos maiores conhecedores. Os gregos antigos tinham duas palavras para o tempo, jornos e kairós. Enquanto o primeiro refere-se ao tempo cronológico, ou sequencial, que pode ser medido, esse último significa o momento certo ou oportuno, um momento indeterminado no tempo em que algo especial acontece. Em teologia descreve a forma qualitativa do tempo, o tempo de Deus, enquanto jornos é de natureza quantitativa, o tempo dos homens. Na física e noutras que ciências, o tempo é considerado uma das poucas quantidades essenciais. O tempo é usado para definir outras quantidades, como a velocidade, e definir o tempo nos termos dessas quantidades iria resultar numa definição redundante. Por influência da teoria da relatividade idealizada pelo físico Albert Einstein, o tempo vem sendo considerado como uma quarta dimensão do contínuo espaço-tempo do universo, que possui três dimensões espaciais e uma temporal. Na meteorologia, o tempo é o estado físico das condições atmosféricas em um determinado momento e local. O tempo marcado pelo relógio não é universal, mas sim uma construção histórica. Medir o tempo significa em princípio registrar coincidências. Quando alguém marca um compromisso, digamos às 13 horas do presente dia, está informando que ele estará no local combinado quando o ponteiro grande do relógio colocado naquele local coincidir com a marca no mostrador sobre a qual há a inscrição 12, e o ponteiro pequeno coincidir com a marca associada à inscrição 1. A medida de tempo requer, portanto, um aparelho que produza eventos repetitivos e regulares. O relógio. A igualdade esperada entre o intervalo de tempo que separa quaisquer dois eventos especificados no relógio e os intervalos que separam as associadas repetições destes mesmos dois eventos é alcançada mediante a simetria propositalmente estabelecida na construção do mecanismo físico que irá funcionar como base de tempo do relógio, normalmente um oscilador de alguma natureza, mecânico, elétrico, ou outro. As unidades de tempo mais usadas atualmente são o dia, dividido em horas, e estas em minutos, e estes em segundos. Os múltiplos do dia são a semana, o mês, e o ano, e este último pode agrupar-se em décadas, séculos e milênios.